Oi meu povo, durante quanto com a Ju, estou de volta com mais um vídeo para o nosso canal, tá bom? Vou mostrar um pouquinho aí do dia da Thaís, tá? Que ela amanheceu já com a corda toda aí, mostrando o resultado da hidratação que ela fez no cabelo Mostrar também os filtros novos da Thaís, né? Com o nome, é assim, cada filtro com a letra dela, do nome dela, né? Thaís Reis, tá? Muito lindo por sinal, ela mostrou um a um, tá? Ainda perguntou ainda qual que a gente preferia usar, tá bom? E vou falar também um pouquinho dos mimos que ela ganhou, né? Mostrar para vocês os mimos, né? Inclusive, ela ganhou vários adesivos para a geladeira dela, com pedaços assim, com trechos assim dos clipes que ela participou Inclusive do artigo 157, assim, e ela falou com carinho, tá? Com o do artigo 157, que ela falou que realmente marcou muito a vida dela, quanto do Gabriel, né? E vai ficar na história E galera, se inscreva no canal, compartilha, tá bom? E bora pro vídeo Muito boa tarde! E aí, gente? Funcionou ou não funcionou a minha hidratação de ontem à noite? Dá um close aí no cabelo, ó Tá vendo? Turminha, é o seguinte Eu amo filtros, né? Vocês sabem disso Sou apaixonada E agora, tô com um filtro novo Vou apresentar pra vocês aqui Peraí Vocês viram a T? Aqui a letra A do meu filtro Ó Gente! Vocês viram que tem o meu nome escrito Thaís E cada letra tem um filtro Eu vou mostrar agora cada filtro com cada letra pra vocês E também o que faz a mais além disso Olha só, que interessante Aqui é a letra Y, gente Olha o Y como fica Tem pra vários gostos, ó E esse tomzinho mais escurinho assim Esse retrozinho Ai, que lindo! Tô amando esse Acho que eu gostei mais desse de todos Esse é a letra S Olha Pronto, já entenderam esse processo aí, né? Agora eu tô aqui na letra S Pra mostrar que tem mais duas novidades pra vocês Vocês têm a opção em cada filtro Independente do que você escolha De bater o dedo E fazer esse retrato aqui, ó Olha que beleza Eu usei tanto no final de semana Que eu falei Ah não, eu quero um desse, ó E também tem a opção, né? Que todo mundo ama do momento Que é, ó O granuladozinho, ó Também tem essa opção de ficar bem granuladinho Olha que delícia Ai, que lindo! Pronto, agora eu vou gravar da letra T Da letra T E eu quero muito mandar um beijo especial Pra Dama dos Filtros Que é a criadora de todos os meus filtros Os meus filtros que vocês usam Que vocês gostam, gente É desse Instagram aqui, ó Entra aí nesse Instagram Segue ela Se você também tem vontade de ter um filtro bonito Bacana E que também é apaixonado por filtro Indico super ela, tá? A Dama dos Filtros E eu tô sabendo que chegou presente aqui pra mim É... Tá rolando logo Bateu um milhão Definitivamente Bateu um milhão Essa música eu soltei antes de eu entrar na fazenda E... É uma composição minha Pra quem não sabe E... Eu sou doida mesmo Eu falei que quando eu saí da fazenda Não, essa música eu soltei quando eu tava dentro da fazenda Confinada já no programa E é uma composição que... É... Eu sou apaixonada, assim Sabe? Eu amo escrever música E eu tô tão feliz Porque meu canal tem poucos inscritos, né? Inclusive esse canal aqui Pode arrastar pra cima Tem poucos inscritos E eu consegui bater um milhão no meu canal Isso é, gente Isso é magnífico Chegou o presente aqui pra mim De um milhão de comemoração Vou agradecer a todo mundo aqui que mandou Porque não é só um fã-clube, né? São vários fã-clubes Ai... Como vocês? E meus fãs Não se preocupem comigo Eu tô bem Às vezes eu vejo aí Alguns comentários Eu vejo algumas coisas que tão acontecendo Mas saibam que eu sei Quem são os fãs que querem meu bem Os fãs que querem meu mal E a gente tem que retribuir com muito amor Independente A gente tem que retribuir com amor E falar em amor Vou mostrar aqui A quantidade de amor que eu recebi aqui agora Ai, vamos lá Esse daqui eu recebi do Solaris Olha que coisa linda, gente Eu vou abrir E já vou mostrar todos abertos Pera aí Olha só que mimo lindo, gente Flores que eu amo Veio essa plaquinha de um milhão Tá rolando love Vou até marcar o John nessa foto Ou nessa placa É... Vou montar alguma parede aqui Só com placas de YouTube Que eu tô recebendo Talvez eu coloque ali fora Ou talvez lá em cima no closet Que tá sendo montado Enfim Olha que coisa linda Um milhão Olha isso Ai, tem uma... Ah, que belezinha, gente Mais uma pra minha parede Ah... Não tem como, né, gente Meus fãs é... São surreais Não tem como Olha que coisa linda Colocaram minha foto aqui, ó Ai, se não for para ser luz Na vida das pessoas Travizando você Meu Deus Essa frase eu usei na fazenda muito Eu sempre uso essa frase Sempre vou continuar usando Por mais que esteja tudo escuro Na minha frente Olha isso Vou abrir pra ver Esse daqui eu deixei pra abrir Porque eu achei tão... Tão chique Meus fãs sabem Que eu amo ganhar brinco pequenininho Gente, é muito difícil usar brincão Sabe, porque machuca a minha orelha E eles, olha isso Que carinho, gente Que carinho Que carinho Aí vem pra essa aqui Olha que mistério Dessa caixa Ganhei uma paleta Olha que linda Que mistério é esse aqui, hein Vamos abrir pra ver o que é Esse aqui foi em comemoração De artigo 157 Olha que placa É uma placa Eu acho que são adesivos É... Essa música também Foi uma música que mudou a minha vida, né Tanto a minha vida Quanto a do Gabriel E a gente tem sim um cuidado E um carinho especial por ela Sou muito fã De artigo 157 Vai ficar pra história Não tem como É... Olha que lindo Essa caixa Mais flores Gente, eu queria muito Ter um jardim na minha casa Sério Um dia Breve terei Olha que linda Essas flores aqui E aí veio aqui Um milhão Tá rolando love Ó Não tem jeito Aqui em casa Todo lugar tem flor Tem que ter flor Olha como fica linda Ó Gente, naquela caixinha Não era só artigo 157 Olha só que emoção Eu tô emocionada Porque eu voltei um pouco No meu passado, né Eu respeito muito meu passado Mas eu vivo o presente, né O presente Mas isso daqui, gente É bagagem, sabe Tem vários outros clipes Mas meus fãs deram ênfase Em alguns, ó Eu vou deixar Eu vou falar um pouquinho De cada um E vou deixar o link Pra quem nunca assistiu Pra quem nunca Sei lá, de repente Nunca viu meu trabalho Esse aqui Foi o que mudou a minha vida Que foi Paredão Metralhadora Esse clipe aqui, ó É Me Deixa Louca O nome desse clipe É um dos clipes mais lindos Que eu tenho na minha história Esse aqui é a guitarrinha Que ficou como aprendizado Não cambiou essa música Mas foi feito com carinho também Esse aqui é Bombardeio Que eu gravei junto com o Fit Dance Esse é com o meu boyzinho Lindo, ruanzinho A gente chama ele de boy O boy, né boy Esse é Desfaz essa carinha bebê É que tá aqui Eu vou ficar aqui Porque a luz tá refletindo Desfaz essa carinha bebê Eu amo esse clipe Aí eu já pré-confinada pra fazenda Soltei essa música aqui, ó É Toma Trava com Bevique Estouradíssimo, né Bevique? Essa foi a que bateu um milhão Essa semana Tá rolando Love Composição minha Ai, que linda essa música Isso aqui é o John do Poeta Lá da Bahia Alô, John Essa eu não preciso falar, né Você já conhece Que é o artigo 157 A gente acabou de bater 40 milhões nela Esse projeto Nossa, incrível E o último foi Modo Facinha com Jerry E vou deixar o link também Aqui pra quem não assistiu ainda Vamos arrumar 2 milhões E eu quero encher essa geladeira, hein Hein, meus mães Eu gostei dessa ideia E tem mais clipes, viu Tem mais clipes lá